Não consigo olhar no fundo O pensamento bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar as loucuras Que me levam até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar E é meu janeiro E é meu janeiro Que me cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo Pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira partir de vez E se eu falasse nessas coisas Que vejo em você Me atravessam num segundo Sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você Parece ser maior Que o destino que me passa E te passe há de ser um só A gente é diferente Enquanto sente Mas pode ser que mesmo assim A gente adesse a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Ou algo parecido Estou livre com seu passo Aperte sua mão Que me mostra o caminho Pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar Talvez Se preocupe com o futuro Que ninguém prevê O que entristece Tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você Parece ser maior Que o destino que me passa E te passe há de ser um só A gente é diferente Quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente adesse a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade Como parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade A gente é parecido E não, 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 não E não, não, não Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Como parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade A gente é parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Como parecido Você bem que podia vir comigo Para além do... Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher uma alma e quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim, rapaz Não bota esse cartaz A gente não vai... Vai! Ele não é de nada Não faz assim, rapaz Não faz assim, rapaz Não faz assim, rapaz Não faz assim, rapaz Ele não é de nada Não faz assim, rapaz Essa cara amarrada É só O jeito de viver Nesse mundo de paz Ai não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver só Se um desaprendeu a dividir Me roubou e escolhe Provavelmente é entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pode se entregar E agora vai ter de pagar com o coração Olha agora, ele não vai ter Que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe Esse eu vou, coisa de um rapaz Sempre proteção Pois se esconder atrás Na cara de vilão Então não faz assim Rapaz, não bota esse cartaz A gente não cai, então Que é do tipo cara valente E agora vai ter de pagar com o coração Ele não é de nada Olha essa cara valente É só o jeito de viver Esse mundo é o meu pai Ele não é de nada Só comida relada Ele não é de nada Ele não é de nada Ele não é de nada A CIDADE NO BRASIL 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 Esse lugar eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você É, mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam o tempo exato pra falar Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim basta Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar Você A lua vai banhar esse lugar É uma índia com colar A tarde linda que não cresce Por dançar as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz Quando você chegou E são desfilhos em pleno ar Atrás de filhos vem o pai E o avô como um gatilho Sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos Sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor Barre e a lua Que longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com o seu vital Que eu trocaria a eternidade Por essa noite O que está amanhecendo? Peço o contrário Ver o sol Se for Por que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você se for Quem nesse mundo faz o que adorar Por a semente dura O futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelo sonido das suas aulas Você me falou O que você está dizendo? Milhões de frases Sem nenhuma cor O que você está fazendo? O que você está dizendo? Com um relicário imenso desse amor O que você está dizendo? O que você está fazendo? Por que está fazendo assim? Está fazendo assim Está fazendo assim Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte claro Grilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora sim não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Não vê Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte claro Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora sim não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Uma luz azul me guia Com a firmeza E os lampejos Do farol Se os recifes lá de cima Me avisam Dos perigos de chegar Aminados, reis e Ipanema Irassema e Itamaraca Seguro São Vicente Prações abertas Sempre a esperar Pois bem cheguei Quero suplicar Nem a vontade Na verdade Eu sou assim Descubridor dos sete mares Na verdade Eu quero Com a luz azul me guia Com a firmeza E os lampejos Do farol Se os recifes lá de cima Me avisam Dos perigos de chegar Aminados, reis e Ipanema Irassema e Itamaraca Sem o mundo São Vicente Nasceu os abertos Sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar sem a vontade A verdade eu sou assim Desculpe o que tiver demais Descabeigado eu quero Desculpe o que tiver demais A verdade eu sou assim Desculpe o que tiver demais A verdade eu quero Desculpe o que tiver demais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que beleza. Tchau, tchau. 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 dormem, a gente tem sorte de encontrar amor, eu só vim pra dizer que a vida é boa com você, 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 que a vida é boa você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer e o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo e precisamos todos, todos rejuvenescer você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer e o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo e precisamos todos, todos rejuvenescer nunca mais meu pai falou she's leaving who e meteu o pé na estrada like a rolling stone nunca mais eu convidei ou não minha menina para correr no meu carro loucura, chicleta e som ou nunca mais ou nunca mais você saiu a roupa em grupo reunido de verde e verde, cabelo ao vento e amor e flor que de um cartaz no presente a mente o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais do presente a mente o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais você não sente nem ver mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo que uma nova mudança em breve vai acontecer e o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo e ei 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 e precisamos todos todos quejuvenescer como o povo poeta louco americano eu pergunto ao passarinho sem preto passo preto blackbird o que se faz o passado nunca mais cê se sem nem eu que sei sei será summers todos Que há algum tempo Era jovem novo Hoje é antigo E precisamos Todos, todos Rejuvenescer E precisamos Todos Rejuvenescer Eu e você E precisamos Todos, todos Rejuvenescer 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 Dormir É no Chile Os mais belos montes Esclarei Nas noites escuras Friu, chorei A vida ensina e o tempo traz o tom Pra nascer uma canção E com a fé do dia a dia Encontro a solução Encontro a solução E quando bate a saudade eu vou pro ar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicão, 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 piscicão Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Dei você dormindo Dei você dormindo e sorrindo Tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Eu vou ficar apaixonado Os mais belos montes Meu caminho Meu caminho Meu caminho Só meu pão Meu caminho 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 Ouço o som do mar de longe ecoar Da água fresca, eu sinto o gosto Cheiro de café, invade o lugar E vejo o sorriso, me sintonizo Certa que outra chance se refaz de ser diferente E o que me pertence é tudo o que preciso pra ter paz Plena, eu já me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, eu me sinto plena Feito uma antena de positividade Sinto raios de sol no rosto Ouço o som do mar de longe ecoar Da água fresca, eu sinto o gosto Cheiro de café, invade o lugar E vejo o sorriso, me sintonizo Certa que outra chance se refaz de ser diferente E o que me pertence é tudo o que eu preciso pra ter paz Plena, eu já me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, eu já me sinto plena Feito uma antena de positividade No Pai me refugiei De trevas me esvaziei E luz em mim E luz em mim encontrei E levo em minha bagagem Valiosa mensagem Valiosa mensagem Que a plenitude vem E vem depois do amém Plena, eu já me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, eu já me sinto plena Plena, eu já me sinto plena Nenhum problema vai ser prioridade Plena, eu já me sinto plena Feito uma antena de positividade Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança Lança mais e mais Só vou te contar um segredo Não nada, nada de mal Nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer O que será da minha vida Sem você Noites de frio Dia não há Em um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Eu vou estar Amor esperto Tão bom Te amar E tudo de lindo Que eu faço É bem com você Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Você me abre Seus braços E a gente faz Um país E a gente faz E a gente faz Pra dominguinhos Pra dominguinhos E a gente faz Da bondade Mesmo é ter sexto sentido Deus me governem Que eu fiz E a gente faz E a gente faz Desfaz o vento Adiante Só lendo E em paz Que mais pisou Prefiro Prefiro continuar Distante Pra você E a gente faz Sem me deixar Quem acolher Quem acolher E traz Quem acolher Quem acolher Quem acolher Quem acolher E a gente faz Quem acolher E a gente faz Quem acolher Quem acolher E a gente faz Quem acolher E a gente faz Quem acolher Quem acolher E a gente faz Se o coração Nenhum Nenhum Isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Queimar Pra você Guardei o amor Que nunca soube Dar o amor Que te vivi Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir E acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz Do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma Isso Requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Queimar 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 É Se ae 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 Amém. Amém. Que sempre me achou capaz Tanta gente que não sabe pra onde vai Nos perdemos todo dia sem saber olhar pra trás Tanta gente que só quer viver em paz Só que o mundo tá um caos A gente nem se importa mais Besteiras, loucuras pequenas que sempre pedem O coração de descobrir, acreditar E se agarrar na imensidão Que é viver 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 Quando eu te vi, tive a certeza Certeza que era você Que me trouxe toda a paz Que sempre me achou capaz Mas num momento Foi que eu pude me lembrar O amor existe com certeza Só faltava eu me entregar Besteiras, loucuras pequenas que sempre pedem o coração De descobrir, acreditar e se agarrar na imensidão Que é viver Que é viver 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 Certeza, certeza, certeza que era você Certeza, certeza, certeza que era você Que era você Que era você Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do lodo Me leva com você Eu vou Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva que assim fico louco com você Várias queixas Várias queixas Várias queixas Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você Por que fez isso comigo? Várias queixas de você Estão juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas de você Várias queixas de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu 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 gostava tanto de você Mas deve ser normal se achar depois de se perder E há quanto tempo eu sei Vi demais pra quem nunca te viu chegar Se você fala estranho eu só quero te perguntar Não deixaria mais ninguém Deixa ser Eu não vou lembrar de tudo que você disser Nem prometo ser fiel a nada Eu sei que o tempo passa fácil aqui e nem dá pra ver Mas deve ser normal se achar depois de se perder E há quanto tempo eu sei Vi demais pra quem nunca te viu chegar Se você fala estranho eu só quero te perguntar Não deixaria mais ninguém Não deixaria mais ninguém E eu vi Que não é fácil ser você aqui é Mas eu não vou deixar de ler sua história Não raro eu chego atrasado demais até pra ver terminar Mas você guarda o meu espaço mesmo que hoje eu não vá precisar E há quanto tempo eu sei Vi demais pra quem nunca te viu chegar Se você fala estranho eu só quero te perguntar Não deixaria mais ninguém Não deixaria mais ninguém Não deixaria mais ninguém Não deixaria mais ninguém Minha princesa Minha princesa Arte louvor Da natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz de um grande prazer É irremediável Quando o grito do prazer Açoitar o ar Reveillon O lua Estrela Do mar O sol e o dom O sonho Até gerar Até gerar o som Como querer O que há de bom Do mar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas no começo da conversa eu já pego no sono E ela me acorda toda brava Ah, se ela soubesse que isso acontece Porque o tom de voz dela me acalma Nossos jeitos e defeitos foram feitos pra se completar Ah, ah, e se fôssemos perfeitos com certeza não iria encaixar Ah, 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 por isso só um não dá Um só não dá certo A gente não seria par se fôssemos completos Um só não dá Não dá certo A gente não seria um par Toda vez que ela passa a noite aqui comigo Deixo o quarto bagunçado Faço isso pra ele lembrar de mim Quando eu não estiver do lado Nossos jeitos e defeitos foram feitos pra se completar Ah, ah, e se fôssemos perfeitos com certeza não iria encaixar Por isso só um não dá Um só não dá certo A gente não seria par se fôssemos completos Um só não dá, não dá certo A gente não seria 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 A gente não seria